É, vamos ficar na gordo, né? Bom, eu queria falar aqui, né, a gente comentar algumas coisas antes de entrar aqui no assunto, que eu assisti, né, ontem, na verdade, o anime do Rikimori, né, que tem três episódios só, tá na Max. Não, quando ele deu o play no anime, eu olhei, precisava de anime? É, então, é que eu não sei, tipo assim, eu não sei o quanto o Rikimori é popular no Japão, né? Então, talvez eles tenham feito pra tentar, né, porque tem vários animes de super-heróis, de coisas americanas que eles fazem lá e tal. Só que o Rikimori é um bagulho muito específico, né, e é muito único, assim, né? E aí, assim, eles não quiseram fazer isso, eles quiseram fazer, tipo, deixar anime mesmo o Rikimori. Com cara de anime, né? Com cara de anime, com estilo de anime, com... Não, abertura? Não, abertura, sabe o que parece? Parece aquelas paródicas que a galera fala, pegar o... Exatamente, eu ia falar, a abertura é muito clichêzão, escrachado, feio de anime. Sim, South Park no... South Park fazendo Pokémon, né? Ou apenas um show também fazendo abertura do Evangelho. Ou apenas um show fazendo abertura do Evangelho. É, então, é tipo isso, né? Parece que, né, pegaram o Rikimori... E aí, assim, eles mudaram... As vozes ficaram nada a ver... Assim, eu acho que... Eu não sei, é porque eu gosto muito de Rikimori, entendeu? Talvez eu nunca tivesse visto o Rikimori na minha vida. Talvez você gostasse. Talvez eu gostasse, não sei. É porque eu realmente estava esperando ver o Rikimori, ver o Mori, a Summer, né? Que hoje são as pessoas... Ou o Jerry também. Ver eles do jeito que eles... E tá muito diferente. Sim. Muito diferente ao tipo de... Pra mim, tá descaracterizado totalmente, entendeu? O foco, eu acho que foi a... É porque anteriormente eles tinham feito uma one-shot. Aham. Colocado, transformado o Rikimori em anime, colocado lá um episódio especial. Todo mundo gostou e tal. E eu acho que isso fez muito sucesso. E aí eles falaram, vamos fazer um anime. Então, entregar uma versão... É... Um spin-off, né? Porque não é continuação, não é nada... Tipo, é um spin-off mesmo. É uma coisa que até o ritmo do Rikimori nesse primeiro episódio tá... É diferente também. Meio... Então, assim, eu não curti, mas aí vai cada um. É... Que é bem... É bem diferente do que eu estava esperando, assim. E quando eu vejo o Rikimori, eu tenho uma certa expectativa. E o troço é bem diferente. Então, foi bem... Bem, sabe... Louco, assim, comparado com o que... É... Eu estava querendo... Mas agora tem três episódios lá, né? A aparência dos bonecos tá bem diferente também, tá? Então, tem isso aí pra você... É... Se ligar. Eu... Eu tentei ver das três coisas. Japonês, inglês e... Português. Português. O que eu preferi foi em português. Porque eu achei que é a que tá mais próxima do original. Ah, porque é fácil, né? Pra eles colocarem a galera... É... A americana tá completamente... Completamente diferente do que... Do que... Do tom da... Da voz dos personagens. Completamente diferente. Nossa. Porque eles trocaram agora, né? O Justin Roller saiu. Aí ele que fazia os dois, né? É... Aí eles botaram um novo cara pro Rick e pro Morty. Que eles emulam muito bem o que era antes. E aí você... Assim... Mas não é a loucura que era ele fazendo, né? Não, não. É diferente. Bem, 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 bem diferente. Eu fico triste com isso também. É, pois é. Eu sei, Jeff, tá vendo o quê? Eu comecei a ver o Terminator Zero. O Exterminador do Futuro Zero lá. Que saiu o anime da Production ID. É... Eu só vi os dois primeiros episódios. Tá num ritmo muito devagar. Que é bem a cara mesmo do que eles fazem normalmente com o spin-off de Exterminador. Tem musiquinha. Tan, 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 tan. Sabe? Tem tudo. Pá, beleza. Tem um novo personagem. Porque os Exterminadores voltam pra pegar um outro personagem agora. Um que mora no Japão. Um que tá criando uma inteligência artificial. Eu entendi que era uma outra realidade. Enfim. Tô vendo. Não tô desgostando. Mas também não me fisgou. Tipo, vou ver cinco episódios mais. Porque tá tudo, né? Disponível já. E por conta do que a gente tava escrevendo pra gente falar hoje. Eu fui atrás de uma listinha de mangás digitais que estavam fazendo sucesso. Que foram premiados recentemente. E eu acabei lendo Samurai in Another World. Hum. Que é um bagulho... Mano, é muito bom. Eu passei pra ele. É uma samurai do período lá pros anos de 1500 ali. Um bonito traço. É. E ela foi pra Sekikahara pra morrer lá. Porque ela é uma samurai que iria morrer em combate. Só que ela não morreu. E ela ficou muito triste. Não, então. Ela ficou muito triste que ela não conseguiu morrer. Passou anos depois, como o Ronin, aceitando o desafio. Tentando encontrar alguém que pudesse dar uma morte digna pra ela. Porque ela é uma samurai. Ela queria morrer honradamente. Ela mesma matou o pai, tá ligado? Tipo, num duelo pra provar que ela tava se tornando uma espadachinha e tal. Isso só no passado passou de relance, assim. E aí, de repente, um dia ela tava num... Num... Num monastério com o monstro sentado. E ela falou, ah, um dia o Buda vai te agradecer, não sei o que. Ela falou, ah, eu queria ir pra... Tem uma morte digna. E aí, de repente, ela abre o olho e tá num outro mundo. Aí, com o dragão, com o demônio. Ah, não. Com tudo que ela queria. E ela sai cortando tudo. Só que... Ela tá num mundo onde tem um monte de herói e eles só matam demônios. E ela matou mais de mil seres humanos. E ninguém acredita. Acho que ela é um capeta também. Só que ela é muito boazinha. Ah, parece essa aí, né? É, ela é muito boa. Parece o Quentin, não parece? Aham. Eu ia falar que lembra um pouco o Illusive Samurai. É, não. Então, nessa imagem, sim. Ah, tá. Mas é muito bonita a arte e tal. E comecei a ler, assim, só pra ler. Porque pegou o 14º lugar de 20. De 20 colocações. E aí, eu falei, ah, vou dar uma olhada. Porque o nome me chamou a atenção. E é isso. Tô lendo. É engraçado. As personagens principais são todas mulheres. Tipo, estilizadas. Fazendo coisas assim. Eu gostei bastante. E esses Terminator? O do Terminator. Tem uns personagens do Terminator? Não tem ninguém. É tudo gente nova. Tem uma mina que... Uma idosa lá que diz que prevê o futuro. Ou imagina como vai ser uma coisa. Manda uma galera pro passado. E quem volta é uma moça. Não muito experiente. Mas ela volta porque a idosa lá, a anciã, falou. Não, você que tem que ir. Você vai descobrir porquê na sua missão. E foi um Terminator também. Aleatório pra enfrentar ela lá. E aí, você tem aquele cara ali. Que é o Michael, se eu não me engano. Que é o personagem que... Tanto o Exterminador quanto a ser humana estão indo atrás dele. Mas até agora a gente... Quer dizer, os dois episódios que eu vi só. Então, quem já viu já sabe. Mas não fica claro quem tá indo matar e quem tá indo defender, sabia? Isso é legal. Porque vai... Quando encontrar, né? Porque ele tá criando uma inteligência artificial, entendeu? Ele tá criando essa inteligência que tá começando a entrar em dúvida. Se tem que salvar ou não os seres humanos. E ele tá num momento... Tipo, dia 29 de agosto. Peraí, esse cara aqui que eu terminei, Ita? Não, essa é uma menina que veio salvar ela. Salvar ele. Então, essa é a pessoa, o humano. Essa é a humana que veio do futuro. Terminator é quem? Os três crianças, Terminator é a caveirinha ali, ó. Ah, mas ele não vota com a... Ele vota, mas é uma cara muito random. Tipo, não dá pra saber o que que é. Entendi. E o Michael é aquele cara ali. E aí, aquelas... Aquelas auras ali são... A inteligência artificial dele, que uma... É focada na lógica, a outra tem um pouco de sentimento e por aí vai. E as crianças são filhas dele. E olha só, esse robozinho aqui... Esses robozinhos estão no... É porque o presente daquela realidade de 97, eles criaram robôs que ajudam os seres humanos. Parece um Zen-O. É. É mesmo? Sim, parece mesmo. Você tem a imagem desse robô completo aí? Até que eu procurei, olhando aqui, parece a cara do Zen-O. E aí, é o 97, todo tecnológico, que tem pessoas... Ah, o Deus do céu lá? É. Ele tem a cara meio... Parece um martelinho, assim. É meio bobinho. E aí, eu... Obrigado.